Talvez se tivéssemos programado com mais antecedência, não teria sido possível, mas faz uns 30 minutos atrás que eu comentei ao governador Eduardo Leite desse ato e ele prontamente se dispôs a passar aqui para dar um abraço no Dodô, que recebe essa homenagem, governador. Na semana da pessoa com deficiência, ele foi campeão internacional de judô, um atleta de Santiago, então a gente fica muito feliz com a sua presença aqui. E ele passa a palavra para o Dodô. Estou chegando agora aqui, imagina, mas eu quero agradecer para mim, para mim é uma grande alegria poder estar participando dessa atividade, como falou o deputado Hernani aqui, no momento que se celebra a semana que trata sobre a quebra dos preconceitos em relação à pessoa com deficiência, a gente, nada melhor do que trazer um belo exemplo como esse, de alguém que supera os seus próprios limites e apresenta um exemplo de vida. Não apenas para as pessoas com deficiência, para todas as pessoas, para toda a nossa sociedade gaúcha, e tenham o teu exemplo com uma, certamente um motivo, uma motivação para cumprirem também o enfrentamento dos seus próprios desafios. Todos nós temos alguma deficiência, temos alguma limitação, cada um é bom em alguma área e, consequentemente, tem dificuldades em outra. Todos nós somos deficientes em alguma coisa, a diferença é onde nós somos deficientes, no final das contas, temos algum tipo de limitação. E por isso, esse exemplo que se apresenta aqui, hoje medalhado pela Assembleia, depois do seu reconhecimento como medalhista internacional judô, é, para nós, uma grande alegria, a homenagem feita ao Dodô, é uma, na verdade, oportunidade de evidenciarmos a sua trajetória, evidenciarmos a sua façanha, para que todos os gaúchos possam ter, nesse exemplo, a condição de cumprir novas façanhas no nosso Estado. Obrigado, parabéns à Assembleia Legislativa aqui, parabéns, deputado Hernani, deputado Adolfo Brito, deputado Rodrigo Lorenzoni, deputado Matheus Vesp, aos vereadores, prefeitos, aqui presentes, parabéns e alegria poder dividir com vocês esse momento aqui. Muito obrigado. ... os parlamentares aqui presentes, em especial ao nosso deputado Hernani Polo, que teve essa brilhante iniciativa em criar a Frente Parlamentar da Pessoa com Deficiência, e também de lembrar desse ilustre cidadão de Santiago, Douglas Minucci, e a sua família, que juntamente com os vereadores Peru, Joel e Jonathan Farias, estão aqui conosco. E também o nosso sensei germano, um talento de peso lá de Santiago, que vem formando, não somente atletas, mas cidadãos melhores para o mundo, e com o apoio da família, conseguiu despertar esse talento imenso que o Dodô tem. E com isso fica para nós, nesta Semana Nacional da Pessoa com Deficiência, as reflexões, que todos nós temos diferenças e deficiências, e não existe pessoa melhor ou pior que outra. E sim, nós devemos nos complementar. Cumprimentar o deputado Matheus Vesp, o deputado Alceu, a Lérida, que representa a FETAG, o deputado Afonso Brito, o Luiz Vicente, que representa aqui, o senador Luiz Carlos Reis, presidente da Associação dos APAES, e assim por diante, todos vocês que prestigiam o evento, e dizer, deputado Hernani, que Santiago fica muito honrado com esta homenagem, e não só Santiago, todas as entidades e pessoas com deficiência, elas têm de ser honradas com a homenagem simbolizada aqui pelo Dodô. Muito obrigado e parabéns a todos.